E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Pio, trazendo mais um episódio da série de Minecraft Mods. Neste episódio número 31, eu vim trazendo um mod muito curioso e muito divertido. O nome dele é KickSand, conhecido como Areia Movediça. Isso mesmo galera, vamos aqui brincar um pouquinho, se divertir, jogando os mobs e adicionando ao survival aí, você que gosta de minerar e brincar um pouco com Minecraft. Primeiramente eu vou ensinar como fazer areia. Segundo, terra e um balde de água. Nesta linha da matriz, teremos duas areias movediças. Por cada uma né? Então, é simples, você vai lá, põe a pá, cava, coloca. É até bom, porque, se você for criativo com os mods que eu trago, eu acabei inventando uma coisa com esse mod. Você faz a sua casa, aí sempre tem aqueles creepers malditos que chegam por trás, chegam por trás e colocam a sua casa em destruição quando você está perto né? E acabam te matando as vezes. Então você faz a sua casa em volta, olha que bacana, você pode colocar areia movediça. Por quê? Porque, eu vou mostrar agora, quando o creeper estiver andando, o que vai acontecer? Adeus creeper, oh man. Ele vai afundar e vai morrer né? Mas é claro que você tem que colocar dois blocos de profundidade, por quê? Como eu coloquei um, vai ficar só pela metade, vai ficar com esse cabeção pra fora, certo? Aí eles vão ver que ele fica preto, vai começar a dano, começar a tomar dano, lógico. E vai morrer, certo? Aqui eu vou colocar vários, vários, vários. E outra coisa bacana, quando ele está na areia movediça, você está lá no survival, você ataca, ele vai explodir. Mas percebam, tomei um dano, certo? Mas olha em volta, não acontece nada, é muito legal galera. E como ele está tomando dano, ele não vai explodir. Mas ó, mais uma vez. Olha lá, não acontece nada em volta. Muito legal galera. Vou colocar outros mobs aqui pra vocês verem. O quanto é legal. Vamos pegar uma aranha. Uma aranha, de boa. De boa na lagoa. Nossa! A aranha já cai. Como assim? Ela sobreviveu. Aranha maldita. Me segue e caia novamente. Adeus. Eu acho que a aranha é a única sobrevivente, eu não tinha testado não. Ah não, morreu. Parou de fazer som, acho que vocês não estão escutando porque eu mudei o som. Mas é basicamente isso. O mod é bem criativo, muito legal. Vou colocar outros creepers aqui. Ah, vou colocar vários aqui. Mais um aqui, outro aqui. Oh no! Shit man! Caí na lava juntamente com meus amigos. Exploda. Oh no! Ai galera. Rapidamente. O vídeo de hoje é só isso. Até o próximo vídeo. Eu sou o Pio. Like favorito. Fuuu.